Dança por roseiro 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 Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Ele é um cara muito vaidoso, sem carro e portados após o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Um dia desses eu vinha do lado, eu ia sair do pinu do motel Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Forró que se garante, a banda mais forrozeira de calcaia Bora meu patrão, Rogério Cenezo, Aquinas, vamos juntos e misturados Bora meu patrão, tá meu moral, bota pra soca do paredão Já goleçando seu menino, agotando o forró Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Ele só gosta de mulher bonita, e só que na vida parece de mel Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu Um dia desses eu vinha do lado, eu vinha sair do fim do motel Esse cara é cruel, quando ele chega e balança o chapéu É forro que se garante a banda mais forrozeira de Calcaia Olha meu patrão Rubão, Rubão da Magueira, tamo junto e misturado Rádio Web dos Forrozeiros Se liga na pegada, se liga na pegada A quem é lavada, tem dinheiro que a banda se amigada Se liga na pegada, se liga na pegada A quem é lavada, tem dinheiro que a banda se amigada Se liga na pegada, se liga na pegada A quem é lavada, tem dinheiro que a banda se amigada Se liga na pegada, se liga na pegada A quem é lavada, tem dinheiro que a banda se amigada Forro pra se dançar, tem que ser dessa maneira No balanço da bandeira e tomei do Caidó Essa dança quem não dança, todo forro sendo dança Quem não dança, se balança e é forro de cigarro Se liga na pegada, se liga na pegada A quem é lavada, tem dinheiro que a banda se amigada Se liga na pegada, se liga na pegada A quem é lavada, tem dinheiro que a banda se amigada Se liga, se liga, se liga na pegada A quem é lavado é que de exabando se ligada Se liga na pegada, se liga na pegada A quem é lavado é que de exabando se ligada É forró que se garante a banda mais porrozeira e calcaia Eita Roçado Ré Grande Lava Jato, Magro Pesso, tá junto com forró que se garante Ô Roçado Ré Grande Residencial Bela Vista, tamo junto Olha, se liga na pegada, se liga na pegada A quem é lavado é que de exabando se ligada Se liga na pegada, se liga na pegada A quem é lavado é que de exabando se ligada Se liga na pegada, se liga na pegada A quem é lavado é que de exabando se ligada Se liga na pegada, se liga na pegada A quem é lavado é que de exabando se ligada Forró pra se dançar, tem que ser dessa maneira No balanço da bandeira e também do Caicó Nessa dança que não dança, todo forrózeiro dança Quem não dança se balanceia, corroca o cigarro Se liga na pegada, se liga na pegada Aqui é a lavada, que é dinheiro da banda suingada Se liga na pegada, se liga na pegada Aqui é a lavada, que é dinheiro da banda suingada Se liga, se liga, se liga na pegada Aqui é a lavada, que é dinheiro da banda suingada Se liga na pegada, se liga na pegada Aqui é a lavada, que é dinheiro da banda suingada Bora meu cartão, atinge o CR7, tamo junto Esse tá junto com o forró que se garante É forró que se garante a banda mais forrodeira de calcão Ora meu patrão é de macho, nós vamos junto no forró Ora meu patrão Pedro Lima, cojando o forró Rádio Web dos Corrozeiros Nessa longa estada da vida Vou correndo, não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou É forró que se garante a banda mais forrodeira de calcão Restaurante Taverna Beach Tá junto com o forró que se garante BR Construções, tá junto com a gente Eita roçado, regra seu menino Esse é um exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Pé sem atupe, pé shop Tá junto com o forró que se garante Na coxa no forró, seu menino Bora Flaviano Ventiladores Esse tá junto com o te garante no forró É forró que se garante a banda mais forrodeira de calcão Bota o Jaco Bahia Tá junto com o forró que se garante Bora meu patrão Gilvão Produções Esse tá junto com a gente Rádio Web dos Corroseiros Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Depois da briga eu chego bem pertinho Nela, chamo ela de bezinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ora meu patrão Zé Tucante O sedesteiro das madrugadas Esse tá junto com o forró que se garante A coxa no forró Restaurante, dom de Deus A coxa no forró, seu menino Vamos juntos! Forró que se garante Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Depois da briga eu chego bem pertinho Nela, chamo ela de bezinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ora meu patrão Paixão Antônio Laurinho Esse tá junto com o forró que se garante Oh, tá roçado o rádio Bora meu patrão réu dos motos do táxi O mensageiro do amor Muita réu É forró que se garante A banda mais forró que se garante A banda mais forró que se garante Bora meu patrão rei Lá dos feitiços do rádio Lá dos feitiços do rádio Lá dos caras que se garante Lá dos caras que se garante Lá dos caras que se garante Rádio web dos corroseiros Fica amor, por favor, não diga sabor Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz Vai embora Pois vem bailar, vem dançar Solte o corpo É bom demais ter você comigo Amor é fio Te pegar, te abraçar Cheio de beijos E só não é bom quando você diz Vai embora Pizzaria Fujuca Fiel e Mariana Esses estão junto com o forró que se garante A banda mais forró que se garante A banda mais forró que se garante A banda mais forró que se garante Bora Priscila divulgações Divulga nós aí Priscila Gocha Fica amor, por favor, não diga sabor Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz Vai embora Pois vem bailar, vem dançar Solte o corpo É bom demais ter você comigo Amor é fio Te pegar, te abraçar Cheio de beijos Só não é bom quando você diz Vai embora Bora chiquinho Dona Marzana Esse estão junto com o forró que se garante A banda mais forró que se garante A banda mais forrozeira aí de Calcaia Bora meu patrão Tinho Maravilha Cochando o forró tamo junto Rádio Web dos Forrozeiros E você, a minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia De ficar longe de você Meu grande amor Não dá mais tirar você do pensamento E esquecer um só momento E essas loucuras que eu fiz Cadê você? Não dá mais Para a vida sofrendo assim Tem que pensar um pouco em mim E esquecer o que passou Vai ser melhor assim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou Sem você A minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia Que fica longe de você Meu grande amor Não dá mais Tirar você do pensamento E esquecer um só momento E essa loucura E essa loucura que eu fiz Não vou mais sofrer Não vou Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou Bora meu patrão João E minha patroa É Renice Lá do Residencial Alvoreto Macrais Esse tá junto Com o forró Que se garante Oh Roçado é grande É forró Que se garante A banda mais forroteira É de calcaia Bora meu patrão Claudio Rocha Meu patrão Rogério Silva Tamo junto No forró Bora meu patrão Queiroz parente Acosta seu menino Rádio Web dos Corrozeiros Estou aqui Pensando em ti Você deixou O vazio em mim E é assim que eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Sem o seu amor Não vou sofrer Não vou sofrer O seu amor Vai me matar Vai me matar Vamos juntos Vamos juntos Estou aqui Pensando em ti Você deixou O vazio em mim E é assim que eu ando E é assim que eu ando O seu amor O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Sem o seu amor Não faz assim Volta Vem me amar Sei que não mereço Esse fim Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Vai me matar Fora minha patroa Minha legadeira Lá no bucete O seu cannejo Essa tá junto Com o forró Que se garante A coxa no forró Porroca e se garante A banda mais forroceira De calcaia A coxa no forró Seu menino Para o meu parceiro É o meu parceiro É o meu parceiro É o seu menino Você tá junto Com o forró Que se garante Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao me chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou E não acreditou Eu vou sofrer E não acreditou E não acreditou Diz-se adeus Diz-se adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um género final do mês Que você me respeitou E te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida Diz-se adeus Diz-se adeus Diz-se adeus Diz-se adeus Foi o que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Acho que vai ser melhor Melhor pro seu Fora meu patrão Marcos Mendes E minha patroa Ana Mendes Lá do Brisa Na Serra da Pacatuba Tamo junto E misturado no forró Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao me chegar ao fim Tentou me deduzir Tentou me deduzir Chorando me agarrou Diz-se adeus Eu vou perecer Diz-se adeus Saí da sua vida Saí da sua vida Eu só representava Um chefe No final do mês Diz-se adeus Diz-se adeus Melhor pro seu Melhor pro seu Gravações Gravações Roçado vai pesar Seu menino Bora meu patrão Bora meu patrão Chico Alavo Meu patrão A saudade Volta meu amor Meu amor Meu coração Vou te chamar Piszaria Myers Eita Juntos Me diga por favor O que está fazendo agora? Será que no próprio amor Também se enganou Tá sozinho agora a chorar Assalta a ressontão Que aperta o coração As horas quase não passando Não vou me vendo por você Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem comendo a nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem comendo a nossa cama Sinta bem com os teus desejos Volta, meu amor Sinta bem com os teus desejos Bora, meu patrão Rubão da Mangueira Esse tá junto com o forró que se garante A coxa no forró, seu lindo Bora, meu patrão Rubão do Mangueira Clube Esse tá junto com o forró que se garante A coxa no forró Ô, doutor Sebastião Cordeiro Vem aí, festa do vaqueiro Forró de cigarão Ele vai tá por lá Cuida do forró Porroseira de Calcaia Rádio Web dos Forró Pode me dar cachaça pro vaqueiro Toca pé de serra pro vaqueiro Fim de semana vai cair na vaquejada Curtir festa de gado e puxa o pólo e zamponeiro Me dá cachaça pro vaqueiro Toca pé de serra pro vaqueiro Fim de semana vou cair na vaquejada Curtir festa de gado e puxa o pólo e zamponeiro Vaqueiro quando bebe, fica desmatelado Pega logo a sua dama e monta no seu cavalo Vaqueiro estourado, só você não acha Agora dá pra ele uma dose de cachaça Ó, dá cachaça pro vaqueiro Puxa pé de serra pro vaqueiro Fim de semana vou cair na vaquejada Curtir festa de gado e puxa o pólo e zamponeiro Me dá cachaça pro vaqueiro Puxa pé de serra pro vaqueiro Fim de semana vou cair na vaquejada Curtir festa de gado e puxa o pólo e zamponeiro Ó, meu prefeito Chico Cordeiro Em setembro tamo de volta É forró que se garante Ó, meu patrão, Ruti RT Confecções Tamo junto, patrão Olha aqui dá cachaça pro vaqueiro Puxa pé de serra pro vaqueiro Fim de semana vou cair na vaquejada Curtir festa de gado e puxa o pólo e zamponeiro Me dá cachaça pro vaqueiro Puxa pé de serra pro vaqueiro Fim de semana vou cair na vaquejada Curtir festa de gado e puxa o pólo e zamponeiro Vaqueiro quando bebe, fica desmatelado Pega logo a sua dama e monta no seu cavalo Vaqueiro estourado, igual a você não acha Agora dá pra ele uma dose de cachaça Olha aqui dá cachaça pro vaqueiro Puxa pé de serra pro vaqueiro Fim de semana vou cair na vaquejada Curtir festa de gado e puxa o pólo e zamponeiro Me dá cachaça pro vaqueiro Puxa pé de serra pro vaqueiro Fim de semana vou cair na vaquejada Curtir festa de gado e puxa o pólo e zamponeiro Pra levar porroque se garante Você liga 085 Fortaleza 98813 8298 Fala com o Samuel Porroque se garante A banda do seu rozeiro Cuida! Cheguei na balança Doidito de uísque Doce Red Bull A mulherada me espera Dinheiro no bolso Cordão no pescoço Pulseira de ouro Eu boto no outro Reserva tá feita Tô dia na bife Eu tô na elite Eu sou o cara Que bota eu conto Quero desconto Dinheiro foi feito Pra gente gastar E levanta o copo E levanta o copo Quem já tá bebo Tem dinheiro E quer gastar E levanta o copo Quem tá melado Tá estourado Quer barriar E levanta o copo Quem já tá bebo Quem tem dinheiro E quer gastar E levanta o copo Quem tá mamado Tá estourado Quer barriar Cheguei na balada Doidito de uísque Doce Red Bull A mulherada me espera Dinheiro no bolso Cordão no pescoço Dulceira de ouro Eu boto no outro Reserva tá feita Tô dia na bife Eu tô na elite Eu sou o cara Que bota eu conto Não quero desconto Dinheiro foi feito Pra gente gastar E levanta o copo Quem já tá bebo Quem tem dinheiro E quer gastar Levante o copo Quem tá mamado Tá estourado Tá estourado Quer barriar E levanta o copo Quem já tá bebo Quem tem dinheiro E quer gastar E levanta o copo Quem tá melado Tá estourado Quem quer barriar Alô Geraldo Sinuca Alô João Sinuca lá na gangorra Espalha, espalha A banda dos morrozeiros É forró que se garante O alô João pra moçada Do forró do Paulo Pinto Cristiane Pinto Paulo Pinto E Chiquinho Pinto Avisa pra moçada Que a gente tá chegando por aí Rádio Web dos morrozeiros O rote se garante A caceteira do forró Chegou fim de semana E eu tô doido pra curtir Tô na zoeira Tô nem aí Tô ficando Tô me uísque Só pra estança Ou assim Quem vai beber Comigo joga a mão E diz aí Chegou fim de semana E eu tô doido pra curtir Tô na zoeira Tô nem aí Tô ficando Tô me uísque Só pra estança Ou assim Quem vai beber Comigo joga a mão E diz aí Quem vai beber Quem quer beber Leva sua mão E diz aí Quem vai beber Tá é aqui Quem vai beber Quem quer beber Leva sua mão E diz aí Quem vai beber Tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Marzoni o evento lá de São Gonçalo do Amarante Espalha pra moçada que a banda dos corroseiros E é com rock sem garante Chegou fim de semana e eu tô doido pra coutir Tô na zoeira, tô nem aí Tome cana, tô com o híπό, tô apertando o pôl assim Quem vai beber comigo, joga a mão e diz aí Chegou fim de semana e eu tô doido pra coutir Tô na zoeira, tô nem aí Tome cana, tô com o híπό, tô apertando o pôl assim Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e diz aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e diz aí, quem vai beber, tá aqui A moçada boa divulgando com força, o rodo cê garante Jesuito Max, Otair José e Osséio Soares Minha patroa, Yolanda, e socorrona do sítio da vovó também tá com a gente Alô meu padrão, Luciano Alves e Luciana Alves, lá de Guaiúba Avisa pra galera que chegou, a banda do seu vovôzinho O rodo cê garante, é lá do qualquer um drink, gente tá acima Cheguei na capital, me convidaram pra balada, tava a tocar no sol e eu não entendia nada E a mulherada dançando bebop e nada, e eu de boa no meu canto, só tomando a gelada Até que o forrozinho começou, e o negócio pra mim melhorou Foi quando uma novinha chegou e me pegou Olha que você sabe, dança forró, dança forró, dança forró Você sabe, dança forró, dança forró, dança forró Que foi forró a noite toda, pra essa mulherada Foi forró a noite toda, pense numa barra Foi forró a noite toda, pra essa mulherada Foi forró a noite toda, pense numa barra Cheguei na capital, me convidaram pra balada Tava tocando, só que eu não entendia nada E a mulherada, dançando um bebop e nada E eu de boa no meu flanco, só tomando a gelada Até que o forrozinho começou E o negócio pra mim melhorou Foi quando uma novinha chegou e me perguntou Olha que você sabe, dança forró Dança forró, dança forró Você sabe, dança forró, dança forró Dança forró, que foi forró a noite toda Pra essa mulherada, foi forró a noite toda Pense numa parra, foi forró a noite toda Pra essa mulherada, foi forró a noite toda Pense numa parra Quem tá com a gente também é Joãozinho de Ralsuba E o Will, a do Espaço Novo Balanço Cuidando do forró Salão forte e visual, Sueli Cabelereira, minha patroa A cabeleireira dos artistas Tô indo gravações, gravando tudo ao vivo Alô meu tecladista é o tecladista da galera Esse tá com o rock se garante A porroseira de Calcaia Que swing é esse que essa banda tem, quando essa banda toca não tem pra ninguém Que swing é esse que essa banda toca, quando ele entra o forrozeiro gosta Que swing é esse que essa banda tem, quando essa banda toca não tem pra ninguém Que swing é esse que essa banda toca, quando ele entra o forrozeiro gosta Que swing é esse que essa banda toca, quando ele entra o forrozeiro gosta Que swing é esse que essa banda toca, quando ele entra o forrozeiro gosta Alô meu amigo Cláudio Rocha, do Espaço Verde Esse tá com o se garante Que swing é esse que essa banda tem, quando essa banda toca não tem pra ninguém Que swing é esse que essa banda toca, quando ele entra o forrozeiro gosta Que swing é esse que essa banda tem, quando essa banda toca não tem pra ninguém Que swing é esse que essa banda toca, quando ele entra o forrozeiro gosta Que swing é esse que essa banda toca, quando essa banda toca não tem pra ninguém Que swing é esse que essa banda toca, quando ele entra o forrozeiro gosta Que swing é esse que essa banda toca, quando ele entra o forrozeiro gosta O meu patrão Marcos Mendes, Diana Mendes do Friso da Serra Esse tá com força E alôzamos pro nosso amigo Chico Olavo lá da Pacatuba Quadra do Chico Olavo Bora Gilberto, o som Volta pra descer, patrão